Olá, sou o Paulo Adriano e esta é a aula 3.3 do treinamento Acesso Remoto Simples com Apache Placamole. Nesta aula nós vamos abordar o processo de criação de uma conexão SSH. Então vamos lá. Na última aula nós criamos as conexões VNC, tanto para Brasília quanto para São Paulo. Perfeito, aqui estão as conexões da última aula. Agora nós vamos criar uma conexão do tipo SSH, que normalmente é utilizada para a conexão em servidores Linux. Perfeito? Então vamos lá. Vamos aí em Settings, Connections e vamos expandir o grupo servidores Linux. Então vamos aqui selecionar o item em connection. Perfeito. Então a mesma lógica da última aula. Nós vamos utilizar o prefixo S, de servidor, traço, prefixo da localidade que é DF, e o final do IP que é o final 105. E aí vamos colocar aqui também um item do protocolo utilizado. Perfeito? O protocolo aqui já está com VNC, a gente vai aditar para o SSH. Perfeito. Agora nós vamos para a seção Parameters e vamos colocar o nome do IP. Vou utilizar o IP, que é o 192.168.56.105. Agora aqui vamos no campo de autenticação, colocar o usuário, que é o bit NAMI, e a senha para a nossa máquina de teste é a mesma, bit NAMI. Perfeito? Basta ir agora e ir até o final e clicar em Save. Ótimo. Vamos esconder aqui para ver se foi criado. Criado perfeitamente. Vamos em Home novamente, vamos testar esse cara, né? Servidores Linux, vou abrir aqui outra área. Olha lá. Tudo eu sou. Conexão criada. Se eu der um Exit novamente ali, fecha a seção. Perfeito? Agora vamos criar a conexão de São Paulo. Mesmo processo. Mesmo processo. Mesmo prefixo, o S, traço. Agora, SP, né? Que é a outra localidade. E o final do IP, que é o 105. Vou adicionar aqui no final o SSH, tá? O protocolo vai ser o SSH. Importante ajustar isso. Vamos agora aqui para a seção Parameters. Informar o IP do servidor, que é o 192.168.5.3.6.5. O usuário é o bit Nami. A senha é a mesma, bit Nami. Perfeito. Ótimo. Vamos ver se foi criado. Criado bonitinho. Agora vamos para o Home novamente. Agora, diferentemente, eu vou usar o campo de pesquisa para achar essa conexão. Então, é uma máquina do... Eu vou botar aqui. SP... Olha lá. SP 105 SSH, tá? Vou clicar nela aqui para abrir outra aba. Vamos ver se vai abrir. Será que vai dar certo? Opa! Pronto. Conectado. Tudo certo. Exit. Perfeito. Então, pessoal, chegamos ao fim desta aula. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu! Tchau, Tchau. O que é isso?